A temporada 2024 ainda nem começou, o ano nem virou, mas uma notícia já está bombando. A fritura de Sérgio Pérez dentro da Red Bull. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou Pedro Luiz Cuenca e estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre o esporte a motor. Esse fim de ano, a gente sabe muito bem que não tem muita notícia acontecendo, não tem nenhuma corrida rolando, mas tem muita coisa para discutir, para a gente relembrar, para a gente já analisar pensando no futuro. Mas antes de eu entrar no assunto de hoje, de eu entrar no vídeo de hoje, aquele recado que se você nos acompanha diariamente, já sabe. Se não acompanha, se é novo, vou te dar a dica. Siga o Grande Prêmio em todas as redes sociais, em todas as plataformas. Vem aqui no vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele like, compartilhe com família, com amigos, com todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal também, porque vai ter muita novidade em 2024. Venha ser assinante do Grande Prêmio e não perder nada. Inclusive, tenho em primeira mão alguns vídeos, alguns conteúdos que são diários. Então vem com a gente no Grande Prêmio, não perca nada. Recado dado, vamos ao assunto de hoje, que é a fritura de Sérgio Pérez. Parece um assunto repetido, parece um assunto que você já ouviu muitas vezes por aí. Parece uma notícia do início de 2023, do meio de 2023, mas é agora de dezembro. Mas por que, Pedro? Você se pergunta. Bom, nessa semana o Christian Horner, chefe da Red Bull, deu duas declarações indicando que Sérgio Pérez não está muito benquisto dentro da equipe taurina. Primeiro, ele disse que vai pensar sobre a renovação em 2024, vai dar um voto de confiança para o Pérez, mas quem tem algo a perder é o piloto mexicano, então é bom ele ficar esperto. Depois, ele disse que vai pensar na hora sobre a renovação do Tcheco e que agora não é o momento, não é o timing indicado para isso. Essas duas declarações do Horner dão muito bem um panorama de como foi a temporada do Pérez, de como tem sido a passagem do Pérez pela Red Bull. Se a gente lembrar que ele chegou em 2021, prestigiado por uma boa temporada na Racing Point, inclusive com a primeira vitória na Fórmula 1, ele fez uma temporada decente, soube aproveitar quando o Verstappen, seu companheiro de equipe, e o Lewis Hamilton, que estavam brigando pelo título, não conseguiam ali capitalizar as vitórias, o Pérez soube aproveitar muito bem. Sem contar que ele teve um papel fundamental nas últimas etapas, segurou o Hamilton na Turquia, fez um ótimo papel de escudeiro, tanto em Interlagos quanto em Abu Dhabi, apesar de depois ter sido superado pelo Hamilton em ambas. Atrasou muito o piloto da Mercedes e nisso ele acabou ganhando um destaque, acabou ganhando um pouco de valor ali dentro da Red Bull para 2022. Acontece que em 2022 o Pérez fez uma temporada bem mediana, não conseguiu acompanhar o ritmo do Verstappen, que brigou pelo campeonato durante um período ali com o Leclerc, e depois acabou disparando para vencer com facilidade. Em 2023 o cenário começou até de certo equilíbrio, o Verstappen venceu uma, o Pérez venceu outra, depois um vence, o outro vence. Parecia muito equilibrado até chegar em Miami. Aí o Verstappen venceu, humilhou o Pérez, porque ele sai de nono lugar e vence a corrida, enquanto o Pérez larga na pole e acaba terminando em segundo. E depois disso o Pérez não conseguiu mais reagir, ficou várias vezes fora do Q3, não venceu novamente na temporada, e das 22 etapas que tivemos no ano, o Verstappen venceu 19 e o Pérez apenas duas. Isso mostra muito bem como foi um domínio da Red Bull, mas principalmente um domínio de Max Verstappen na temporada 2023. O fato do Pérez ter ficado fora do Q3 em muitas ocasiões, dele não ter conseguido render o esperado com o melhor carro do grid, talvez um dos melhores carros da história da Fórmula 1, a gente abre para debate, ele ficou marcado, foi uma temporada muito negativa, onde as críticas pesaram muito para cima do mexicano. Por isso, esses avisos prévios da Red Bull, esses recados bem antecipados da Red Bull, antes mesmo da gente virar o ano, antes mesmo de chegarmos a 2024 de fato, mostram como a paciência da chefia acabou, como 2024 é o voto de confiança final. Ou o Pérez faz alguma coisa brilhante, ou ele vai sair. E é importante a gente ressaltar que esse processo de fritura, esse cozimento também do Pérez, tão precoce, é também uma forma da Red Bull já começar a analisar candidatos para a vaga. A gente sabe que na AlphaTauri nós temos o Daniel Ricciardo, que é um piloto experiente, e que já correu na equipe principal, que pode de fato desempenhar esse papel de piloto experiente ao lado do Max Verstappen. Mas a gente também tem o Yuki Tsunoda, que surgiu como uma grande promessa japonesa, com apoio da Honda, e que acabou perdendo um pouco de fôlego nos últimos anos. Há também o nome de Leon Lawson, fez algumas corridas na AlphaTauri esse ano, que vai mudar de nome inclusive a equipe, Mas ele fez umas corridas pela AlphaTauri em 2023, andou bem, chegou a pontuar, chegou a aparecer no Q3, então ganhou um certo destaque. Mas há também todo o mercado fora do conglomerado Red Bull, digamos assim. Existem outros pilotos que a equipe está de olho. Leandro Norris chegou a ser bem especulado durante um período, mas acabou ficando na McLaren. E aí fica a grande questão. Então, essas críticas precoces ao Pérez são realmente para despistar, porque ele vai renovar? Ou seria apenas uma forma da Red Bull indicar que chegou o tempo final dele, e que agora é hora de procurar um novo piloto? Ao que tudo indica, a Red Bull deve de fato procurar um novo piloto, deve ir para a renovação, porque apesar do bom carro que deve sair em 2024, o Pérez parece muito atrás de Verstappen em tudo que a gente possa discutir. Seja ritmo de classificação, seja ritmo de corrida ou acerto de carro. O Pérez parece ter sido muito prejudicado por esse 2023 fraco, e não vai conseguir repetir tão cedo o bom rendimento que conseguiu na Racing Point, e que lhe rendeu essa vaga na Red Bull. Resta agora saber quem é o novo piloto a assumir essa vaga. Quem vai correr ao lado de Max Verstappen em 2025? Ou a gente pode até chutar que durante a temporada 2024 a Red Bull venha a fazer essa mudança, não seria nenhuma novidade. A gente já viu a equipe taurina fazer isso dezenas de vezes desde que entrou na Fórmula 1 lá em 2005. E aí, qual é o seu palpite? Pérez fica em 2025 na Red Bull? Sai? Vai se aposentar? O que acontece com o piloto mexicano? Comente aí, deixe seu comentário, deixe seu recado, e não se esqueça de novo de curtir e compartilhar. Obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho